Fala galera, vamos hoje fazer um treino que foque no abdômen, só que a gente vai combinar junto com ele exercícios que elevem nossa frequência cardíaca lá pra cima. Pensa que a gente vai combinar sempre um exercício de abdômen com um exercício que faça com que a nossa atividade metabólica aumente significativamente. A nossa ideia é fazer o seguinte, nós vamos fazer 6 exercícios por 30 segundos, essa rotina vai ser repetida por 3 vezes, então vai durar o todo 9 minutos. São 9 minutos sem intervalo, dando o máximo que vocês puderem. Eu vou fazer uma passagem de cada um deles pra gente ver como é que funcionaria. Vamos começar no solo, 30 segundos de abdômen remador. Vamos tentar ser rápido, priorizando sempre o bom movimento. Chega lá embaixo com as costas apoiadas, sobe até lá em cima. Terminou? Faz o trote no lugar. Vamos jogar essa frequência cardíaca lá pro alto. Joelho bem lá em cima. Tá difícil? Abaixa um pouco o joelho. Mas na primeira não pode estar difícil, vamos lá pra cima. Terminou? Vamos pro solo de novo. Canivete alternado. Pensa que a mão vai te encontrar a sua perna. Perno oposta, mão que sobe. 30 segundos. Fica ligado no relógio. Terminou? Transição rápida. Bate lá embaixo e volta. Sproul. Procura deixar o braço firme. A perna quando vai lá pra trás, não faz o seu quadril descer. Faz o mais rápido que você puder. Terminou? Volta pro solo. Vamos fazer o para-breeze, push and twist. Deixa os pés próximos. Faz a mão encostar no chão pra você ter uma referência. 30 segundos também. Terminou, sobe de novo. Polichinelo. 30. Vamos lá. Quando terminou isso aqui, esses seis, foi a primeira série. Vamos fazer mais duas vezes, ver como a gente termina. Nove minutos de treino, quero ver. Bora. 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 Obrigado.